Opa! Boa tarde, seja bem-vindos a minha humilde viajada. Olha eu de novo aqui em Entre Juiz. Aquela hora eu filmei aí, né, pessoal? Eu filmei passando de lá pra cá, agora daqui pra lá. Olha isso, não. Se não é inscrito, se inscreva bem embaixo aí do lado direito. Deixa aquele like, aquela curtida embaixo aí do lado esquerdo, aquele joinha, aquela curtida, aquele like. Estamos aqui, ó. Entre Juiz, perímetro urbano, 50 km por hora. Vamos fazer aquela filmagem, atravessando a cidade toda, agora até na BR, ali na 285. 285 é a que liga Rio Grande do Sul aqui à Argentina, ali em São Borja. São Borjas, cidade dos dois presidentes. Entre Juiz, Rio Grande do Sul, linda e bela cidade. Muito bem, cuidadinha, arrumadinha, bela cidade. Um abraço pro povo de Entre Juiz. Um pouquinho aí, ó, da cidade de Entre Juiz. Pra quem não conhece aqui, pra quem não viaja pelo Rio Grande do Sul, hoje nós estamos por aqui, vamos trazer um pouquinho desse lindo e belo Brasil, região sul do país. A loja aí, ó, Quero Queijo. Aquela propaganda no vídeo aí do Falestão. Deus de já, muito obrigado a todos que estão sempre me seguindo, curtindo, compartilhando, dando aquela moral aí nos vídeos aí, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. O que nos anima a cada dia a fazer vídeos é vocês daí, curtindo, comentando, compartilhando, né? Isso aí que nos anima a trazer um pouquinho do Brasil, nosso trabalho é esse, Viajando o Brasil. Então a gente vai trazendo aí, um pouquinho aí pra... Tentei ajudar a moça ali, né? Mas ela demorou, não entrou, agora ela vai ficar no trânsito ali esperando. Tentar, eu tentei. Gosto de ajudar, dar vantagem, mas não foi dessa vez. Entre Juiz, ó, virar a câmera aqui, ó, tem uma igreja bonita aqui, ó. Não é essa, né? Tem uma matriz aí, tem uma outra maior. Uma igreja aqui da cidade. Comércio aí bombando. Aqui no sul, a maioria da cidade quase todo mundo já vacinou. Eu tava hoje em Erechina e o rapaz falou que bastante gente já tinha vacinado. E acho que pra esse mês agora de julho já finalizava e coisa assim. Eu tô falando o que me passaram, tá? Eu não tenho certeza. Que bom, né? Tão agilizando pra fazer as coisas certas e bem feitas. Bacana. Entre Juiz. Estadezinha bonita, ó. A BR passa dentro da cidade, igual eu disse no outro vídeo que eu já postei pra trás aí. Vamos, galera. É um pouquinho da cidade aqui de Entre Juiz. Lindas e belas cidades do sul do país. Sempre muito bem limpinha, cuidada. Rio Grande do Sul aqui é o palco. Um abraço pro povo do sul. Todo o estado do Rio Grande do Sul. Um abraço pro povo aí. Vamos dar vantagem pra moça aqui, mas... Vamos dar vantagem pra moça aqui, mas... O povo não ajuda, porque esses trânsitos assim, cidade... O pessoal tem que ter a consciência de ajudar. Porque se a pessoa fica ali um tempão na travessa, né? Só roda quem tá na pista principal, né? Errado também, né? Entre Juiz. Rio Grande do Sul. Já já ali, ó. Atravessamos a cidade. Já já ali vem a BR-285. BR-285 que liga o Rio Grande do Sul, Argentina ali. São bórgias. Do outro lado, Santo Tomé. Santo Tomé. Atacado grande aqui, ó. Economizar é comprar aqui. Fosse. Atacado. Região aqui agora nessa época tem bastante... Acho que é trigo, né? Trigo ou aveia. Todo lado que a gente passa nas rosas, tá aí, ó. Deve ser um trigo, uma aveia, alguma coisa do tipo aí da família. Parece um arroz, né? Arroz não é. Terra seca não é. Uma aveia, um trigo, alguma coisa assim do tipo. E já é bem a saídinha da cidade, sentido a 285. Aí vai ter a Mercedes ali, a loja. Concessionária Mercedes, né? Recapadora. Posto Shell à esquerda. Aí tem uma rotatória. Dá na BR-285. Se for à direita, vai sentido São Borges. Sentindo Argentina ali. Fronteira, né? Fronteira de... Esqueci o nome da fronteira da Livre. Eu tava ali, se já pra trás nos vídeos, mas esqueci o nome. Fronteira Internacional. O que é? Ponte Internacional. Negócio assim. É lá de Uruguaiana. Eu acho que é Ponte de Los Libres. Negócio assim também. Não tenho certeza. Sou meio ruim pra guardar os nomes das coisas assim. Aí, ó. A loja... A loja Grande Sementes aqui. Lá de direito. Trator aqui também. E esquerda o Posto Shell. Postinho bom de ficar aí o pátio grande. Banheiro top. Muito bom tomar banho ali pra quem quer parar. Caminhoneiro, tomar um banho. Churrascaria grande com o restaurante. Conveniência nota mil. Tem um pastel maravilhoso. Aí você chega aqui na BR-285, ó. Rodovia BR-285. Tá de frente pra Mercedes-Benz Meca Sul. Concessionária. Recapadora. E mecânica Mercedes. Faz a rotatória aqui. E autorizada a Michelin, lá. A loja da Michelin. Meio esburacado, mas... Tope da ação, mas dá pra passar. Aí a gente cai na BR-285, ó. Peguei a BR-285 sentido carazinho. Sentido panambi. Sentido passo fundo. BR-285. Famosa BR-285, né? Então, Deus abençoe a todos. Vou finalizar o vídeo, pessoal. Eu fiz ali pra me mostrar a cidade toda, atravessando a cidade. Porque tem um vídeo anterior que vocês vão ver aí, que eu passei indo ao contrário. Eu fui ali em Santa Rosa, fiz a entrega e voltei. Daí aproveitei pra filmar a passagem sobre a cidade toda ali, de Entre Juiz. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. E tudo de bom! Obrigado pelo carinho, por estar sempre me acompanhando. Com humildade, honestidade e simplicidade, a gente vai mais longe. É o que eu sempre falo pra todo mundo. Deus abençoe. Tudo de bom! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.